Olá, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é dia 15 de julho de 2019, hoje é segunda-feira, hein? Começando mais uma semana e olha, a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias da nossa cidade, os acontecimentos da nossa região, tá bom, gente? Tem o nosso WhatsApp para você mandar aí as reclamações do seu bairro, da sua rua, participe aqui junto conosco, seja repórter por um dia e também vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre notificando, avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, tá certo? Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a você que nos acompanha, viu, gente? Olha aí, é uma repercussão muito grande as pessoas nas ruas os abordando, falando, olha, assisto, acompanho vocês lá todos os dias, isso é muito bom, é muito gratificante, minha gente. Vamos lá, então, começando o nosso Jornal de hoje, olha, uma notícia não muito boa, lá em Americana, uma criança de 3 anos morreu engasgada, foi na noite de ontem, com um pedaço de carne. O fato aconteceu no Jardim São José, ali na região da Praia Azul. O menino estava na companhia de familiares quando sofreu o engasgamento. Ele chegou a ser socorrido, levado até o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, mas faleceu às 10h55 da noite. O corpo foi levado para a UML de Americana. Que triste, né? É, para os pais, é, sabe, acho que, eu estava até comentando com o pessoal aqui, na hora de fazer os primeiros socorros, acho que a pessoa fica até nervosa, né, fica até nervosa. Chama quem, bombeiro, as pessoas acabam se aglomerando e aí, é, umas acabam, já teve outros casos parecidos aqui, idênticos, né, de engasgamento com carne aqui em Santa Bárbara do Oeste. É, e a pessoa fica, é, sabe, ela sai de si, né, ela sai de si. É, triste para a família, lamentável, fica aqui os nossos sentimentos aos familiares. Olha, foi realizado ontem um almoço beneficente em prol, a garotinha Lívia de 4 anos, que em agosto, né, o mês que vem agora, ela irá fazer uma cirurgia na coluna, lá em Santa Catarina. Isso pelo motivo dela ter tido paralisia infantil, né, e agora é necessária essa cirurgia. Cerca de 300 pessoas compareceram no evento ontem, é, num condomínio de chacras ali em Limeira, né, na Ponte do Funil. Toda renda arrecadada será para arcar com os custos da viagem e medicamentos após a cirurgia. Veja aí, quanta gente, né, nas imagens que a gente mostrou aí, aqui no nosso jornal. E no sábado também teve festa lá na IMEI Maria Araújo, e contou com a área de alimentação, festival de prêmios, olha aí que maravilha, cerca de 500 pessoas, entre pais, alunos e convidados, compareceram no evento. A direção da unidade escolar agradece a todos que contribuíram para que a festa acontecesse, que foi recorde de público, hein, um ambiente, né, uma área bem ampla para todos que foram lá. E teve mais eventos aqui em Santa Bárbara do Oeste, neste final de semana, é, na sexta e no sábado aconteceu a oitava edição da Expo Chocomilho. As delícias do milho e do chocolate. Vou confessar para vocês que eu me esbaldei aí no chocolate, no milho, né, só não aguento mais ver cachorro-quente, pelo amor de Deus, hein, produção? Festa junina, né, e outras festas que a gente foi aí, mas foi muito bom, viu, gente? A Expo Chocomilho, parabéns aí a toda a organização, em nome aí do Pastor Eliseu. No sábado, uma multidão compareceu no Centro Social Urbano para acompanhar o show do artista gospel, o Fernandinho. A cantora Daniela Araújo falou com a nossa equipe e a gente vai acompanhar agora aqui no nosso jornal. Veja aí. Que talento, hein, menina? Gostou? Como é que foi a experiência hoje aqui no palco da Expo Chocomilho Santa Bárbara do Oeste? Eu amei, né, o pessoal aqui, firme e forte, apesar do frio, assim, já é meia-noite e a galera ficou até o final, então faz tudo valer a pena, né? A gente esquece do frio e só curte mesmo o momento, adorando a Deus, cantando, se alegrando, pulamos, conversamos, trocamos uma ideia, a gente também cantou músicas mais lentinhas, oramos, então foi um momento inesquecível, tanto para mim quanto para todo mundo que estava aqui, eu tenho certeza. Parabéns pela apresentação, queremos agradecer em nome de toda a equipe da Expo Chocomilho 2019, Rádio Brasil, Portal SB Notícias, para a gente fechar, essa voz é... Eu vou dormir com essa voz, não tem jeito. Faz um pedacinho do louvor para a gente fechar. Ah, que saudade de conversar com você, só Deus quem sabe o que vai acontecer, eu continuo aquela pessoa sonhadora, meio criança, meio boba, imaginando coisas boas por aí. E o Fernandinho também atendeu a nossa reportagem, vamos acompanhar. Fernandinho, seja bem-vindo aqui à TV SB Notícias. Obrigado, alegria de estar junto com vocês, essa cidade maravilhosa, e a nossa alegria de estar compartilhando do amor de Deus, e a gente espera que essa noite seja uma noite maravilhosa diante do Senhor. Não é a primeira vez, eu fico muito feliz de estar de volta, e espero que outras vezes eu possa voltar. É sempre gratificante ver esse povo maravilhoso, dessa cidade, dessa festa tão maravilhosa. Qual que é o recado, a mensagem que hoje você transmite para pais e filhos do nosso Brasil? Viva os sonhos de Deus, porque os nossos sonhos, eles podem se frustrar, mas o sonho de Deus jamais vai se frustrar. Então olhe para Deus. Muito bem, então tá aí, parabéns a todos os organizadores, as pessoas que trabalharam nesse evento, Expo Chocomilho 2019. Muito obrigado ao pastor Eliseu, que confiou aqui no trabalho também da TV SB Notícias, no nosso trabalho, e o ano que vem nós estaremos juntos novamente. Obrigado a todos. Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui para você. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Outras informações você tem a qualquer momento também durante as nossas redes sociais e na programação da Rádio Brasil. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!